Eu sou o padre José Eduardo e eu quero mandar uma mensagem para os ministros do STF. Amanhã, vocês marcaram uma votação acerca do aborto em caso de contaminação pelo Zika vírus. Quero lembrá-los que o povo brasileiro é o poder constituinte originário e o nosso povo é fundamentalmente contra o aborto em qualquer situação. Quero pedir, por favor, aos ministros do STF, levem em consideração aquilo que pensa o povo brasileiro. Nós não queremos o aborto, nós queremos salvar as duas vidas.